Neste vídeo, vamos resolver a questão 37 do Exame de Avaliação Profissional da Ordem dos Contabilistas Certificados de 26 de Outubro de 2019. Esta questão tem a ver com o sistema de custos padrão e nós temos aqui alguma informação relativamente aos desvios. Temos desvio de tempo na manobra direta, temos desvio de preço nos materiais e depois temos também desvio de taxa horária e desvio de quantidade nos materiais. As questões que se colocam aqui têm a ver com as várias alíneas e por isso o ideal é mesmo nós testarmos cada uma delas. Vamos começar para a linha A que diz que o desvio total nos materiais é favorável no valor de 500€. Vamos então calcular o desvio total nos materiais para verificar se essa linha está correta ou não. Vamos começar então por calcular o desvio total nos materiais. O desvio nos materiais é igual então ao desvio, neste caso temos um desvio de preço nos materiais favorável de 2500€, ou seja, o desvio total será 2500€ favorável, mais um desvio de quantidade desfavorável, neste caso menos, 3000€. Ou seja, o desvio global de materiais será de 2500 menos 3000€, o que significa que vai me dar um desvio desfavorável de menos 500€. Ou seja, um desvio desfavorável de facto a linha A é que o desvio total dos materiais é favorável, o que significa que a linha A está incorreta. Vamos ver então, o desvio total na mão de obra é desfavorável no valor de 1000€. Da mão de obra direta, o desvio total será igual então, temos desvio de tempo da mão de obra direta favorável de 1000€. Então temos 1000€, temos um desvio de taxa horária de 2000€ desfavorável, menos 2000€, o que significa que vamos ter aqui um desvio desfavorável de 1000€ total da mão de obra direta. Ou seja, a linha correta, neste caso, é a linha B, precisamente. Desvio total na mão de obra direta é desfavorável no valor de 1000€, já que também está incorreta a linha C e a linha D, naturalmente, que não se aplica a nenhuma destas situações. Por isso, a linha correta é precisamente a linha B, cujo valor, neste caso, representa desfavorável de 1000€ na mão de obra direta, no desvio total na mão de obra direta.